Já sabemos algumas coisas sobre potências. Por exemplo, sabemos que se pegarmos no número 4 e o elevarmos ao cubo, isso é equivalente a pegar em 3, 4 e multiplicá-los. Ou então, também podem olhar para isso como, começando com 1, 1, e depois multiplicar o 1 por 4, ou multiplicar isso por 4, 3 vezes. Mas de ambas as formas, isto vai resultar em 4 vezes 4 é 16, que vezes 4 é 64. Também sabemos um pouco sobre potências com expoente negativo. Por exemplo, se fizéssemos 4 elevado a menos 3, sabemos que este sinal de menos nos diz para fazermos o inverso, ou seja, 1 quarto ao cubo. E já sabemos que 4 elevado ao cubo é 64, então, isto vai ser 1 sobre 64. Agora vamos pensar sobre expoentes fracionários. Vamos pensar em quanto é 4 elevado a 1 meio. E encorajo-vos a pararem o vídeo e a, pelo menos, tentarem adivinhar quanto é que acham que é. A definição matemática utilizada pela maioria das pessoas, que, de facto, todas as pessoas utilizam aqui, é que 4 elevado a 1 meio é exatamente a mesma coisa que a raiz quadrada de 4. E vamos falar futuramente no porquê disto. E no porquê disto ser definido desta forma. E o que devemos fazer quando começamos a manipular potências com este tipo de expoentes. Mas o que significa a raiz quadrada de 4? Bom, isso significa o seguinte, qual é o número positivo? que, se multiplicar por ele próprio, ou se tivesse dois desses dois números e os multiplicasse entre si, um vezes o outro, esse mesmo número iria obter 4. Então, que número vezes ele próprio é igual a 4? Bem, obviamente, é 2. E apenas para terem uma percepção do porquê disto começar a funcionar bem, lembrem-se, também poderiam ter escrito que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, começamos a ver algo interessante. 4 elevado a 1 meio é igual a 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Vamos fazer mais uns exemplos destes para que percebam o que está a acontecer. E, encorajo-vos, já sabem, a pararem isto tantas vezes quantas as necessárias e tentarem descobrir sozinhos. Então, com base no que vos acabei de dizer, quanto pensam que será 9 elevado a 1 meio? Bem, é apenas a raiz quadrada de 9. A raiz de 9, isso é simplesmente 3. E, da mesma forma, também poderíamos ter dito que 3 ao quadrado é, ou deixem-me escrever desta forma, que 9 é igual a 3 ao quadrado. São ambas afirmações verdadeiras. Vamos fazer mais um como este. Quanto é 25 elevado a 1 meio? Bem, será apenas 5. 5 vezes 5 é 25. Ou poderiam dizer que 25 é igual a 5 ao quadrado. Agora, vamos pensar no que acontece quando elevamos algo a 1 terço. Vamos imaginar elevar 8 a 1 terço. Aqui, a definição é que, se elevarmos algo a 1 terço, é o mesmo que fazer a raiz cúbica desse número. A raiz cúbica desse número. E fazer a raiz cúbica significa apenas dizer qual é o número que, se tivesse 3 desses números e os multiplicasse, iria obter 8. Então, algo vezes algo vezes algo é 8. Bem, já sabemos que 8 é igual a 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 8, ou 8 elevado a 1 terço, será simplesmente igual a 2. Isto diz-me que, se tiver um número vezes esse número, vezes esse número, vou obter 8. Bom, esse número é 2, porque 2 ao cubo é 8. Façamos mais um exemplo disto. Quanto é 64 elevado a 1 terço? Bom, já sabemos que 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Então, isto vai ser 4. E já escrevemos aqui que 64 é o mesmo que 4 ao cubo. Penso que começam a ver aqui um padrão, um pouco de simetria. E podemos estender esta ideia a expoentes racionais arbitrários. Então, o que acontece se elevássemos? Vamos supor que tinha... Deixem-me pensar num bom número. Vamos supor que tenho 32. Tenho o número 32 e vou elevá-lo a 1 quinto. Então, isto diz-me, dá-me um número que, se o for multiplicar, ou se multiplicar esse número repetidamente por si próprio 5 vezes, irei obter 32. 32 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 é esse número. É o número que, se o multiplicar por si próprio, 5 vezes, vou obter 32. Então, isto aqui é 2. Outra forma de dizer esta mesma afirmação matemática é que 32 é igual a 2 elevado a 5. a taxa é igual a 2. Mas a taxa é igual a 3. O multiplicar por si próprio, A taxa é igual a 3. A taxa é igual a 4. A taxa é igual a 3. A taxa é igual a 3. A taxa é igual a 3. Porque se aprova de 32.